E aí pessoal, tudo bem? Primeiro ano, não paramos, não estamos de férias, muito pelo contrário, continuamos nossas atividades. É um período excepcional, eu espero que todos vocês estejam bem. Eu vou fazer alguns vídeos para vocês, algumas videoaulas, nunca passando de 15 minutos. Vocês são uma geração muito ativa e é melhor manter esse período de vídeos na aula, é outro tipo de interação. Então, eu vou ficar mandando material para vocês e discutindo justamente com vocês aqui. E o grupo que a gente formou, dá para a gente ir tirando as dúvidas, ok? Vamos continuar então o que a gente estava falando na aula passada? Bem, a questão é a seguinte pessoal, a gente está falando do preâmbulo, né? Na aula passada a gente falou da ideia de constituinte, constituinte originária, constituinte derivada. A gente falou sobre a questão de construção promulgada e otorgada. A gente falou sobre algumas formas constitucionais. Então, vamos continuar no estudo do nosso preâmbulo da Constituição, da onde a gente parou, né? Que a gente parou justamente pelaquela ideia de instituir o Estado Democrático. Já falamos sobre a estrutura do Estado Democrático também. Falamos sobre a estrutura de federação, que não se confunde com a de confederação, que é a nossa brasileira estrutura de federação. Então, vamos continuar nossa análise aqui. E também falamos sobre a estrutura do preâmbulo da Constituição não ter um efeito normativo, mas ter uma estrutura histórica e hermenêutica de interpretação, correto? Bem, se a gente continuar a leitura da Constituição, aqui a gente vai, vamos ver lá, instituir o Estado Democrático, pontuação da última aula, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. fundadas na harmonia social e comprometida na ordem internacional e interna. Consulação pacífica das controvérsias, promulgamos, sob proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração aqui para esse nosso estudo, pessoal. O seguinte, primeiro, a gente tem aqui alguns elementos objetivados sobre a estrutura que o constituinte originário quis dar à Constituição brasileira. Bem, olha que interessante, aqui se coloca em conflito algumas estruturas político-ideológicas que a Constituição quis deixar claro que ela não tinha um posicionamento específico, justamente por aquela questão democrática. Aqui a gente vai ter tanto direitos sociais quanto individuais, elementos que na época eram colocados ainda em confronto. Claro, aqui se tocando muito mais uma estrutura de uma social-democracia, etc., mas a intenção de colocar isso aqui, colocar tantos objetivos, liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade, justiça como valores supremos, nada mais a Constituição faz aqui em dizer que não se trata de uma Constituição ortodoxa, mas se trata de uma Constituição pluralista. O que significa dizer isso? E isso a gente pode tratar como característica da Constituição quanto à sua forma ideal, quanto à sua forma ideológica, quanto à sua forma política. A Constituição está deixando claro para a gente aqui que a sua forma não é ortodoxa, ou seja, ela não tem uma única visão. Então, existem Constituições ortodoxas? Claro, existem Constituições ortodoxas por vários fatos. Podem existir, por exemplo, Constituições ortodoxas quanto à religião, Estados teológicos, por exemplo. Podem existir Constituições ortodoxas quanto à forma política, por exemplo, quanto aos Estados totalitaristas, Estados de forma não democrática, de qualquer que seja a forma política ali envolvida. Mas a questão que a Constituição está querendo dizer aqui que ela não se adequa a nenhuma forma ortodoxa de pensamento. Significa dizer que quanto à ideologia da Constituição, ela não se apregoa em um sentido específico. Ela se apregoa em uma abertura democrática, parlamentar, federativa, de participação política e popular. Então, significa dizer que ela está dando foco, ela está dando foco, ela está dando forma específica a uma intenção constitucionalista democrática, onde não tenha só uma forma política presente, mas reafirmando a ideia pluralista, pluralista, participação ampla popular. É aquela questão que a gente colocou. O preâmbulo da Constituição está dizendo para a gente não estamos fazendo a Constituição para alguém. Estamos fazendo uma Constituição republicana. De fato, lembra nossa discussão sobre república? É a coisa res pública. É a coisa de ninguém. Ou seja, não se afirma a alguém a propriedade, a legitimidade desta Constituição. Essa Constituição é universal. É para todas as formas, seja religiosa, ideológica, filosofia de vida, qualquer uma das funções. Significa dizer que o preâmbulo está dizendo para a gente o constituinte originário, quando apregou esse preâmbulo, quando fez a Constituição com participação popular, que é o que a gente já definiu, ele queria dizer estamos dizendo que a Constituição brasileira tem efeitos democráticos. na leitura de que se protege efeitos difusos, efeitos sociais, efeitos de grupo, como também efeitos individuais. Ela está dizendo para a gente que existe uma diferença entre direito individual e direito social. Mas isso faz parte de um objetivo da Constituição. E a gente vai ter que encontrar isso no artigo terceiro da Constituição. Abra a Constituição de vocês aí. que é aquele que vai definir os objetivos, agora sim, positivados da Constituição. Isso vai ser interpretado a partir do preâmbulo que não tem força, que não tem força constitucional, normativa. Vejam, constitui objetivos fundamentais da Constituição da República Federal, constitui objetivos fundamentais da República brasileira. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Liberdade tem a ver com direitos individuais. Justiça tem a ver com direitos sociais. Ou seja, a Constituição coloca em conflito liberdades individuais e manutenção de força social por motivos específicos. não é por qualquer motivo, por motivos de estatuto democrático presente lá no preâmbulo. Garantir o desenvolvimento nacional. Ou seja, políticas públicas, apesar da iniciativa privada ser fundamental no sentido, desde o preâmbulo, de liberdade individual, também se coloca que o desenvolvimento nacional, ou seja, as políticas públicas de Estado devem se manter também forma estatal e forma individual. A Constituição brasileira está colocando em conflito duas características que, em tese, não se coadunam, mas aqui se coadunam por ser ecléticas. A Constituição brasileira, quanto a sua forma política não é ortodoxa, ortodoxa. Ela é eclética. Ela é tanto social quanto individual. Tanto liberal quanto social-democrata. Ela tem todas essas funções de garantia de todas as formas possíveis de existência no Brasil. Então, olha só, justamente a gente vai ver aqui que, de um lado, vai ter erradicação da pobreza e marginalização e redução da desigualdade social. Está no inciso terceiro do artigo terceiro. direito social, direito a erradicar pobreza, funções sociais, Estado agindo. A gente vai ter vários exemplos de políticas públicas de erradicação de pobreza, de fome, etc. e logo abaixo no quarto está escrito promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade, qualquer outra forma de discriminação. Direito individual. Isso demonstra que a nossa construção é eclética e não ortodoxa e nem semi-eclética. Ela é eclética. ela faz parte tanto de um sentido social quanto individual. Esse é um dos motivos do preâmbulo. Certo? Esse é um dos motivos do preâmbulo da nossa Constituição. Vocês conseguem entender que ao mesmo tempo que Estado, social, participação estatal, necessariamente, políticas públicas, a Constituição também garante a liberdade individual. Função de liberdade individual. Está no preâmbulo sem força normativa? Sim. Objetivo de interpretação também está. Para deixar claro no artigo terceiro da Constituição, Constituição eclética. Não tem uma forma ideológica, não tem uma forma religiosa, não tem uma forma específica de estrutura política. Ela abrange democraticamente todas essas funções. Essa é a forma que a gente pode interpretar essa parte do preâmbulo. Certo? Essa é a parte que a gente pode interpretar dessa parte do preâmbulo. O que vai ser um pouco mais difícil, difícil não, na verdade não é nem tão difícil, mas vamos colocar bem entre aspas que polêmico vai ser a forma como o preâmbulo se encerra. Que se diz sobre a proteção de Deus promulgamos a Constituição, que é promulgada a gente já sabe. Existe uma discussão sobre a polêmica no preâmbulo que está escrito sobre a proteção de Deus. Por quê? Porque por ser uma Constituição democrática está presente dentro da Constituição inclusive do inciso do inciso quarto do parágrafo terceiro que a gente leu que não se fará distinção de pessoas. Significa alguns doutrinadores, alguns intérpretes da Constituição criticaram esse preâmbulo dizendo colocar sobre a proteção de Deus tiraria a possibilidade de outras pessoas, outras interpretações não presentes dentro de um teocentrismo judaico-cristão dentro da sociedade brasileira. Porém, como devemos interpretar esse final do preâmbulo? Como já disse, o preâmbulo da Constituição não tem força normativa. O preâmbulo da Constituição tem sim força hermenêutica. sendo assim, pessoal, o que a gente pode concluir é que essa ideia de sobre a proteção de Deus é um retrato específico do tempo daquela Constituinte originária. Porém, por não ter uma força normativa da Constituição, prevalece a força normativa, que é o advento no artigo 5º de se dizer que o Brasil é um Estado laico e ao mesmo tempo a ideia do Estado eclético e não ortodoxo. Sim, no preâmbulo se tem lá sobre a proteção de Deus. Entretanto, isso é uma forma em que aquele recado que a gente fala, o recado do Constituinte originário sobre aquele tempo, só que é possível a existência do preâmbulo ter essa palavra, ter a palavra Deus e ao mesmo tempo se englobar os direitos aqui presentes sobre aqueles que creem ou não na existência de Deus, de um Deus, de mais de um Deus, etc. A laicidade do Estado que a gente vai ver dentro dos direitos fundamentais e a função eclética da Constituição prevalecem sobre o preâmbulo que não tem força normativa em outras palavras, mas ainda assim o preâmbulo tem sua força interpretativa naquele tempo. Assim como agora, existe uma parte da população muito maior de pessoas em que tem a fé judaico-cristã dentro do Brasil. Sendo assim, se permanece. Claro, isso abre algumas polêmicas, existem várias questões que foram discutidas sobre a presença de crucifixos dentro de entidades públicas, sobre a questão dentro da nota de dinheiro brasileiro do real ter escrito Deus seja louvado, mas em geral essa polêmica sempre é mitigada pela estrutura de que o Brasil se mantém constitucionalmente como Estado laico. O preâmbulo apenas determina um tempo e uma realidade que ainda permanece de fato, ou seja, não tem força normativa de obrigatoriedade em que as pessoas tenham uma religião específica, mas sim tem uma função de demonstrar que nesse momento pessoas estavam unidas que se consideravam sobre a presença de Deus religiosamente, toda uma entidade religiosa, mas ainda assim garantindo que a construção não é ortodoxa mesmo num contexto religioso, em qualquer contexto que seja. É uma construção democrática e, como diz ali na última frase, promulgada, como a gente discutiu na aula passada. Bom, pessoal, espero ter esclarecido algumas dúvidas, a partir então da próxima semana a gente vai mandando mais funções, mais aulas e as dúvidas vocês vão dizendo para mim no nosso grupo do WhatsApp. Espero ter sanado todas as dúvidas, agradeço muito e a gente vai se falando. Tudo de bom aí e fiquem em casa, tá? Todo mundo sem colocar ninguém em risco. E estudando bastante, vocês têm tempo à vontade agora para estudar. Vamos estudar muito, leiam, leiam muito. Valeu? Falou, a gente se fala. a gente se fala.